Boa noite, Thiago Arine! Não se apaixonar! Uh! Preciona mesmo, bebê Eu quero muita coisa Nem espero muito de você Uma hora por semana Parece pouco, mas é muito pra quem ama Eu não vou te agemar Pelo dedo anela Se bem que ficaria lindo Dezoito quilates Nossa mão esquerda Só por hoje A gente é mistura só com gemido E é claro, tudo isso se fosse aceitar E dezoito quilates Pelo dedo anela Se bem que ficaria lindo Dezoito quilates Nossa mão esquerda Só por hoje Só por hoje A gente é mistura só com gemido E é claro, tudo isso se fosse aceitar De você De você Uma rodada Uma porção extra de muito carinho Uma doce de desejo Pra me acompanhar Pra me acompanhar Se quiser E pra quatro paredes Pode incluir no pedido A gente é mistura A gente é mistura só com gemido E é claro, tudo isso se fosse aceitar E dezoito quilates E dezoito quilates A sua mão Em cima do lugar Coisa boa Vão mais uma pra apaixonar os corações Galera da Full Shopping Beijo no coração de vocês Obrigada pelo convite Se eu te pedir pra voltar Se eu me ignora no lado Do céu chorar Se eu te ligar e notar As horas pedindo conselho E você só desliga depois de dizer E daí que eu sinto saudade E daí problema meu Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O que? O seu O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném O seu beijo Ninguém O que você faz Eu nunca fiz Eu tô sentindo falta Do meu neném O meu neném O meu neném O meu neném Afechoa no ar Ele vem O meu neném Se eu te pedir pra voltar Se a minha ignora no ar Me censura Efeito do álcool Se eu te ligar ao altar As horas pedindo conselho E você só desliga Depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí? Prova no anel Pelo jeito você tem saudade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O amor que você faz Eu nunca fiz comigo Eu tô sentindo falta do meu bebê O seu beijo O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu bebê A paixão, meu bebê A virgem de uma pessoa É minha paraíba Miesa Santiago Coisa boa Vamos mais uma, vai A paixão, meu bebê Miesa Santiago 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 Eu me deixei Com nossos pés Beijo, meus amores Eu me gostei Com o meu amor Eu me entendo tudo Se eu tiver você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te ambulam até o fim dos tempos Eu me esqueço Que não é nosso bem Eu me esqueço E vamos nos perder Eu e você Eu e você Tento tudo Se eu tiver você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Eu comecei Eu comecei A te amar até mais do que eu Confiei Me entreguei Agora tu não passa de vez Com você Eu mudei Até o meu perfil eu perdi Os meus amigos Eu deixei Agora tu não passa de vez Não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo O que tu fez Agora tu não passa de vez E não Você não pode mais Com você Não passa Me meter outra vez Me esquece Foi muito baixo O que tu fez Agora tu não passa de vez Passa de vez Atualizaram tudo Atualizaram tudo Abrindo o mostanjo Eu mudei Eu não fui capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo O que tu fez Agora tu não passa de vez E não Você não pode mais Com você Não passa Me meter outra vez Me esquece Foi muito baixo O que tu fez Agora tu não passa de vez Eu te amo Eu te amo Eu te amo Caramba, vai puxar Fim Para a Google Tu me chama, meu amor Cheira no seu coração Cheira no seu coração Cheira no meu coração Cheira no meu coração Cheira no meu coração Cheira no meu coração Maravilha, prefeito Você está me amando Você está me amando Gente Ó, já vou logo pedindo desculpa, viu Que eu estou aqui igual O povo já fala que eu canto miando Mas hoje eu estou miando mesmo Porque aí eu estou rouca Danieze Santiago Me dou demais E agora aqui Fingindo que é você Que todo o tempo Que passamos Juntos sonhos Já possui Eu sei que você vai Vai falar que não Que amanhã é assim Ou na contramão Eu sei vai passar Então fique assim Que eu fico vendo aos poucos Se afastar de mim Porque você quis ir E não está aqui Porque acabou o mar O mundo vai cobrar Você vai devolver E todo o tempo que eu perdi Espera por você Eu não sei Mas eu sinto Me dói demais Se ficar aqui Fingindo Eu não sei Que todo o tempo Que passamos Juntos sonhos Eu também Eu sei que você vai Vai falar que não Vai falar assim Ou na contramão Eu sei Que eu vou passar E não fica assim Eu fico vendo aos poucos Se afastar de mim Porque você é triste E não está aqui Porque acabou o mar O mundo vai cobrar Você vai devolver E todo o tempo que eu perdi Espera por você E vai se lembrar de mais Que um dia Foi meu sonho E mais o sofrimento Faz a gente acabar Agora Eu sei que você não está aqui Porque acabou o mar O mundo Você vai devolver E todo o tempo que eu perdi Espera por você Porque você é triste Sentimento passou E não está aqui Porque acabou o mar O mundo vai cobrar Você vai devolver E todo o tempo que eu perdi Espera por você Apaixona tudo Galera da Funchop Chega no coração de vocês Perfeitura humana Esporte João Pessoa Para o próximo Da comunidade Tamo junto Vamos mais uma vai Apaixona tudo Onde você vai me procurar Onde você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Onde eu vou te esquecer Um dia Quem vai me procurar Amor que você te expressou Não deu valor Onde eu vou se mais Se arrepender Sai da minha vida Agora De uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Nem te entender Que dessa vez Só quem tá feliz Me deixa aqui sozinha Só não esquece que um dia Eu te amei Como o único que te amou Só que você não deu valor Um dia você vai entrar Chorando vai me procurar Eu te amor aqui Texto 419 E no segundo Eu nunca maisある Onde você vai entrar Onde você vai me determinar Onde você vai entrar Onde você vai comprar Onde você vai entrar Onde você vai circular Onde você vai皆さん Um dia alguém vai perceber O amor que não sentisse ação No meu alô Hoje você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Que dessa vez é pra... Me deixa aqui sozinha Só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ficar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra me contar Para de virar uma Cheira do bem Tô me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu E risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi assediou E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Não só não existe Mas não existe É que ainda sou de outra pessoa A pior parte vai ser minha Não pode ser minha E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi assediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha por não desistir Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Relave a boca e apaixonar Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite com a criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada acaba E hoje a noite é bom Quem sabe diz o que E eu vou fazer tudo para E o que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o nó que abaixa eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é da criança E a perda da pressa Disparo em teus braços e poder te amar Cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada acaba E hoje a noite é uma aviança E vem E eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério E tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério 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 Enxuga meu choro E faz sentir vida No meio das lágrimas Estou perdida Diz que não acabou Não vai embora Sem você meu céu não vai brilhar Agora estou aqui remando em direção a ti Você é minha Te amo, baby Se você deixar Eu posso ficar Se eu te encontrar Se eu te encontrar Para o dia e chorar E vem pra mim Pra mim Apaixona tudo Ai Eu choro Eu choro Eu choro E fazer divina No meio das lágrimas Estou perdida Me diz que não acabou Não vai embora Sem você meu céu não vai brilhar Agora estou aqui remando em direção a ti Você é minha Te amo, baby Se você deixar Eu posso ficar Sim Para baixar Se eu te encontrar Para de chorar Vem pra mim Vem pra mim Pra mim Eu choro Meu vereador Guggo Oliveira Chega no seu coração, meu querido E nem minha voz está indo embora, Jesus Mas vai dar certo, viu? As partes que minha voz falhar Cês cantam pra mim, né, gente? Sisericórdia Vamos lá Mais uma Galera da FUJAP Beijo no coração Daniese Santiago Se algum dia desesperada Se algum dia desesperada É uma galera batata É que eu não te esqueço E talvez já desiste É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que passe Te prometo Vou te amar E o quê? É que eu não te esqueço Já tem três, já disse tudo Não consegue Toda minha felicidade É graças a ti E se tu morres Amor é minha parte É que eu não te esqueço Já tem três, já disse tudo Não consegue Toda minha felicidade É graças a ti E se tu morres Amor é minha parte Toda minha felicidade E se algum dia desesperada É uma galera só cansa É que eu não te esqueço e também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca E não importa o que passa, eu te prometo vou te amar É que eu não te esqueci Já tem que já vi de tudo e não consegue Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu não és, amor é minha parte É que eu não te esqueci Já tem que já vi de tudo e não consegue Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu não és, amor é minha parte A paixana do Tudor Prefeitura Municipal de João Pessoa Para o meu prefeito, Sissão Lucena Senhora bebê Chega mais um louvai Mais sucesso Eu rezo pra você achar ou abordar sua vida Que ela seja todo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo Não estamos perto Só ter ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Lá pra torre é onde você sonhou Com a noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo A paixada, bebê! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sober ir embora também é trovar de amor Se a nossa história fica, mas a gente acabou Eu moro aqui pra viajar E faça outra torre e refletir você, Senhor do Ivar E faça amor consigo no banco de trás do carro E faça outra torre e refletir você, Senhor do Ivar Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E faça outra torre e refletir você, Senhor do Ivar E faça outra torre e refletir você, Senhor do Ivar E faça outra torre e refletir você, Senhor do Ivar E a galera apaixonada diz assim Você vem me buscar Eu sei de te beijar no carro Você é seu dia, é seu dia, é seu dia É seu dia, é seu dia E chama-me Danieze Santiago Danieze Santiago Eu só fui descobrir quando jogavam as torres A luz já tava atolada E pegando meu pescoço Mas que eu sei De nós dois depois Você vem me buscar Você vem me buscar Eu sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que... Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Eu não creio que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Amor no quarto de BR Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Eita porra! Gente! Eu disse... Gente! Será que isso foi cachaça? Acho que foi não, gente! Minha voz foi embora, e agora? Eita porra! Vamos continuar! Danieze Santiago Danieze Santiago Danieze Santiago Que eu vou correndo te encontrando Eu dou amor Se atrapalguei a sua vida Quem sabe diz... Atende o telefone, por favor Alô... 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 Atende o seu amor O seu bebê Tô precisando falar com você Mesmo as minhas horas Que eu tô te ligando Daqui da tela parece que tá ajudando Já mandei mensagem no seu celular Quero saber onde você está Diz aí que eu vou correndo te encontrar Eu dou amor Eu dou amor Se atrapalhei a sua vida Eu dou as minhas ligações Diz aí... Alô... 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 Atende o seu amor E o seu bebê Seguinte, já que estamos no São João Vamos fazer um bloco a caráter, né? Então a gente separou aqui um bloco pancada Pra tirar o pé do chão A Vivi João Pessoa na minha Paraíba E São João na terra é o que era São João no céu, na balão Dança a padrinha na poeira Isso que é São João Meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra fugir com você no balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Meu São João, toda alegria, toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Pra enfeitar meu coração E até lhe derreter Quero o seu faneiro lá no escafundó Pra dançar forró Se eu tiro o seu beijo, beijo sem doutor Beijo de amor Foi em Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Foi em Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Chama mais uma vez, hein? Chama mais uma vez, hein? J'en a paz, J'en a paz, J'en a paz Explode o meu coração Feito como um carro no São João Quando Pedro se é as mãos Pelas suas costas duras Estrelas no salão Lua cheia de balão Os olhos de fogueira E queimando de paixão Já batido de chuvinha Só pra ver Duas perninhas Duas perninhas Duas perninhas Graças Dança a sanção Quem sabe dizer Roça de milho Roça assim Seu corpo em mim Roça malata Roça batata Roça assim Seu corpo em mim Sande milho Roça meu filho Roça assim Seu corpo em mim Veito como um carro no São João Meu coração Veito como um carro no São João Quando Pedro se é as mãos Pelas suas costas duras Estrelas no salão Lua cheia de balão Deus ali se poderá E queimando de paixão Seu batido de chuvinha Só pra ver Duas perninhas Duas perninhas Graças Dança a sanção Na roça Roça de milho Roça assim Seu corpo em mim Roça malata Roça batata Roça assim Seu corpo em mim Seu de milho Roça meu filho Roça assim Seu corpo em mim Roça batata Roça assim Seu corpo em mim Seu corpo em mim Seu corpo em mim Seu corpo em mim Olha pro céu, meu amor, como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor e lá no céu E olha a noite que me gosta, que tu me deste o coração No céu, bora pra ele, bora que ele cheirou Porque era noite de São João, havia balão de lua Só te baiou no salão e no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração Tira o pé do chão, São João de Algarine Porque era noite de São João, havia balão de lua Só te baiou no salão e no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração Para meu prefeito, Cicero Luciana Já vem montado em seu alcançã Sapéu de coro, lação na mão Seu belo chave me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor E toda dedicação O meu vaqueiro do meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, em valeu, eu vou Eu estou sempre onde eu estou Com roupa, queijada, qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços forte, sua cor Pra quem eu quero o seu amor Em teus braços quero o seu Meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, eu vou O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, eu vou Meu amor Meu calor De você Meu vaqueiro Meu amor Meu amor Meu calor Meu amor Meu amor De você Meu vaqueiro Galera da Fuxope Beijo no coração de vocês Prefeitura Municipal de Jovem Soar Provo prefeito Se você não disserá Para o meu vereador Curcão Liberar Cheiro no seu coração Ui, bebê Deu pra aquecer aí, né? Seguinte Esse bloco aqui Quem não toma um ainda Vai tomar agora Porque esse bloco aqui Eu não me responsabilizo por ele, viu? Vamos embora? Me ajudem Danieza Santiago Pra apaixonar os corações Quem sabe disso? Cariços e declarações De amor De testemunho Almoço Com o vergonho A minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o que fazer Que vontade De ter você Nossas fotos Sobre a mesa Eu não existi Eu vou sair te ver Vou voltar A minha vida vazia Como um dia sem sol Eu vou sair te ver Vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor Eu não te esqueço Só um segundo Em casa Eu não trabalho O meu mundo E vai girar E girei Mostra de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair te ver Vou voltar a viver Pois sem você A minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Eu vou sair te ver Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor Vem cá 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 Estou sozinha Estou sozinha Sendo cedo Uma massa Que não é destino Você beija seus nomes É um desatino Eu estou sendo sincero E a galera Solta a voz E diz o quê? A soma de três corações Todos são rei da mão Ou não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Eu vou cair em mim Eu vou cair em mim Entre os meus pés Pra não ir Meu coração partido Lábios dividir Se amou Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Pra ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividir A paixada do jovem só Vem mais uma, vai Danieze Santiago Vem se comigo, vai A noite passa devagar Estou aqui deitando só O tic tac do relógio Me aqueço com o sol Eu gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Só sim E agora só a mulherada vai cantar e responder pra mim O que? Vai! Amor Eu desprecime Que eu nunca me poderei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Mais um sucesso, vem Pra apaixonar Os corações Alguém beijou o pessoal Olha para aí, vai Vem! Foi Deus quem mandou O céu amou pra mim Meu lanche azul Perfumou meu jardim É pura magia O céu amou O céu amou O céu abraço dele faz delirar Nossa gente tem que Mel, mel O céu beijo tem Mel, mel O céu desejo tem Mel, mel Meu amor e a estrela E a luz do meu viver E antes que eu me vou te amar E para sempre te amarei E para sempre E para sempre te amarei Quem sabe diz Misturada com paixão e nessa de cabeça quente Vem a coração, a gente A gente se entrega Choro sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pessoa na balinha verde Estou ficando louco, impressionando Coração tão lascado, se tanto leva a pancada de amor Saudade, água e nem cerveja quente Com um menino de serpente, dá pra matar a gente A saudade é um terror Saudade, defesante, não do certo se não tem Vem com um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo Segue a gente aqui inteiro e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo E anda junto, vem, diz, diz A gente se entrega A gente se entrega Choro sem querer A gente se entrega A gente se entrega Vem pisar na balinha verde E quem gostou da noventão? A roquinha do forró tá on A armaria tá repreendida Chegar em casa Eu vou tomar Uma dose de cana Tô brincando Uma dose de limão com alho É, vinagre, né? Pois é, ô gente Meu Deus do céu Tem alguém prendendo meu anjo Essa aqui Vai especialmente pra você Eu não sei se vai ter alguém que vai se identificar Que tem um ex ou uma ex Que vive espalhando pra todo mundo Que te esqueceu Mas você sabe Que no off Não te esqueceu Porra nenhuma Vive te mandando mensagem No zap zap Você vai cantar mais ou menos assim Pra essa pessoa E só eu sei Que você me liga Chorando com a vozinha Cansada, cansada Se sento que tá E só eu sei Que você se agarra no travesseiro Travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de Quem vive de orgulho Morre de carência Quem vive de orgulho Morre de carência Quem vive de carência Quem vive de orgulho Morre de carência Subarabai Subarabai Danieza Santiai Apaixonar os corações Prefeitura Municipal de João Pessoa Meu nome é prefeito Cicero Lucena E se bem Tô querendo em meu amor Querendo em seu teatro Não dá tanto certo Se você me esqueceu Porque tá sempre perto Me diz Fala que eu quero ouvir Que tem bastante Não tem certeza Que ninguém sabe O que passa por mim Do seu coração Ninguém sabe Mas vocês sabem Eu só quero ter Que você me ligar De estar no canal Chorando com a rapazinha cansada Dizendo que tá com saudade Da gente E só eu sei Que você se agarra no travesseiro Travesseiro Quem tá sentindo falta do meu beijão Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho Que esse seu pai te cae at segments Só eu sei Eu vejo Que se agarra no travesseiro Escreve com a rapazinha cansada Tchau, 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 tchau Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não E só eu, só eu Que você me liga de madrugada Chegando com a vozinha Dizendo que tá com saudade da gente E só eu sei Que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu bicho Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho, mãe de corência Quem vive de orgulho, mãe de corência Baby, mais uma vez Apaixona tudo Dizem que são lugar fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastem de todos que nem ligo Dos amigos, dos amigos, dos amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos dos meus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre falto E que não mereço essas horas que me Por isso Porque o amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Seu meu papel é minha morada E junto a mim, me sinto olhada Por isso dizem que sou louca Porque conceda os teus caprichos Porque a história de nós Não são suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E para sempre Está continuando E dizem que sou louca, que um ano cego Que eu estou perdida E já não me importo com a minha própria sorte E acredito, te perdoo, sempre falto E que não mereço Essas horas que dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca É que tua pele é minha morada É que tua pele é minha morada E junto a mim, me sinto olhada Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque conceda os teus caprichos Porque a história de nós Não são suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prosseguem a minha loucura E para sempre Estar contigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar à lua Por isso que Louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca E que prosseguem a minha loucura E para sempre Estar contigo Estar contigo E para sempre Estar contigo Essa é de lascar tudo Vamos mais uma, vai Galera da Fujope Vai! Uh! Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Não, menina, quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina antes já cresceu Eu não consigo gostar de E o que diz? Vejo o seu rosto E fico de paixão Dia dólar sete Seu olhar pra lua E fico de paixão Então você diz pra mim E o que? É impossível Impossível, impossível, impossível Impossível, impossível, impossível Diz Apaixana tudo Para o meu vereador, Guga Oliveira Caleta da Fuxope, Prefeitura Municipal de João Pessoa Você perde, meu amor Mas o que fazer, não sei Então menina, quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar Se eu olho pra lua E fico de paixão De adolescente Vejo o seu rosto Então você diz pra mim É impossível É impossível É impossível É impossível É impossível Abaixada, bebe. Ui, coisa boa E me sorrai Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você é o avião Eu fui o trem, você é a estação Sou menina Sou menina Eu lembro beijos, luz e poesia O sol na pele e você E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Tô na daí, tô sentindo frio Pra eu tá cheio e tudo vazio Lembrei a corda, eu tô por um fio E eu te procuro até não poder mais Na internet, Paris, nos jocões Então pra você é o que eu quero mais E eu te procuro até não poder mais E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Eu lembro de noite, noite e dia Você dizia Baby, I love you Eu tô ficando com a sensação Eu fui a pista com o seu avião Eu fui o trem, você é a estação Eu lembro beijos, blues e poesia O sol na pele e você Me loveia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you Baby, oh baby, oh baby I love you Baby, I love you A música Coisa boa Fum japa Um beijo no coração Bora com o gomujapa, baby Quem sabe me assim, vem Eu não consigo entender O que é que mudou assim Eu gostava de você E você de mim E hoje já não é mais Naquela mesa Gatinha moça Gatinha moça Que eu sempre quis Você mudou e eu não Por que é que tu não veio, mulher? Estou cansada de te explicar E o que? Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Não tem jeito não Do meu jeito Não tem jeito não E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E me parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar Uma noite que nunca vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Daquele jeito que vem E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cigarela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cigarela Ô, música boa! Estão sozinha, perdida na cama E a pele buscando calor Outra madrugada, traumatizada Fiquei assim por falta de amor Porque eu não posso controlar Com o pesadelo sem mim Vai todo mundo contar de mim Fecho os olhos e começa a loucura Eu me dançam toda noite Fecho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Sem você Fujo de mim no momento Vou pelas ruas com teu vento Enquanto eu não te achar Não posso te esperar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Deixa te amar Eu fiz de tudo Te dei corpo e ama Exageri muito mais Parece absurdo Não existe no mundo Outra boca que te ame mais Porque eu não posso controlar Com o pesadelo sem fim E vai tomando conta de mim Fecho os olhos e começa E sem você Eu me transformo toda noite Fecho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Sem você Sério Fujo de mim no momento Vou pelas ruas com teu vento Enquanto eu não te achar Não posso te esperar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Deixa te amar A paixão dura A paixão dura Coisa boa Gente, seguinte, ó Quero pedir desculpa, gente Pelo amor de Deus Que, sinceramente Eu não canto assim Misericórdia com o povo Eu tô rouca Viu? Mas espero vir uma próxima vez Com a voz mais limpinha, tá certo? Mas quero agradecer Pela paciência de vocês Vou tomar um... Gente, eu fui em São Paulo Aí vim pra João Pessoa Aí depois voltei pra São Paulo Aí por isso que eu... Deu essa loucura aqui na minha voz Mas vai dar tudo certo Prefira a minha voz Prefira a minha voz Prefira a minha voz Eu não jogo fora o que lembra você Não aguento Eu não sou Seu que eu conscious Peli pra mudar Eu não me tenho Você gerou Me amar E meu amor Fez tudo o que me prometeu Que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você me dá Eu posso até E dizer E dizer alô Não quero mais você E não me deram Eu fio a minha pães Eu vou jogar fora aqui É pra você O seu tempo passou Se te preocupa e não botou Você jurou me amar E não me amou Fez tudo o que me prometeu Que não ia fazer Que era verdade o que falavam de você E se você me dá Eu posso até Eu quero E dizer alô Não quero mais você 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 Vamos mais uma vai Suco de morango Suco de morango A mulher que beber todo dia Ela se parou de beber Eu só me traz O suco de morango Eu não quero Você Você Me 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 Vai ser Um jeito Lento Azarado Pensando O lugar Errado O que eu já escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir Logo aqui E o que? Como é que meu perigo Como é que meu perigo Se ele me aparece Acompanhado e agora Eu não consigo esconder A dor que eu tô passando Assuma pra cachaça Nesse suco Mas como é que meu perigo Como é? E se ele me aparece Acompanhado e agora Avisa essa moça Que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto do chacobim 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 Prefeitura Municipal De João Pessoa Para o prefeito A senhora do Zé Obrigada pelo convite Mas pelo jeito Eu tô Azarado Pensando O lugar Errado O que eu já escolhi Com mais de trinta bares Na cidade Ele tinha que vir Como é que não chora Se ele me Eu não consigo esconder A dor que eu tô passando E a sombra Tá cachaça Nesse suco De morango Como é que não bebe Como é que não chora Se ele me Acompanhado e agora Avisa essa moça Que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto do chacobim Só tinha um mulher Tá Tu acabou teu casamento Pra vir aqui Aí tu quer dizer Que foi culpa minha Bonita Não Peraí Deixa eu ver se tem Tá Não precisava Eu não tenho Beijar outra mulher Não tenho mulher Mas pro meu coração Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que ela ainda não te esquece Faz um favor Não faz isso Que ainda eu tô É que se eu ver você Contra a pessoa De sua boca Beijando Só quem é ciumento Ai eu bebo É que se eu ver você Contra a pessoa De sua boca Beijando Na boca E dá um ciúme Na boa Ai eu bebo Todas Eu vou bebendo Uma atrás Bora meu vereador Gugul Oliveira Galera da Fuxope Prefeitura Municipal De João Pessoa Meu prefeito Cicero Lucena Rei das atualizações Bora pro sinal Da comunidade Não precisava Ir tão longe Beijar outra mulher Na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso Cair É que se eu ver você Contra a pessoa De sua boca Beijando Acabou Tá ok Aí eu bebo Todas É que se eu ver você Contra a pessoa De sua boca Beijando A boca E dá um ciúme Na porra Aí eu bebo Eu vou bebendo Tchau, tchau Meus amores Um beijo no coração De vocês Até a próxima Sintam-se feijados E abraçados Tchau, 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 tchau Ui, bebê Tchau, tchau Tchau, tchau